Música Meu nome é Júlio Marra, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Acho que o flerte é a base da conquista e eu vou usar isso a meu favor. Eu tô aqui pra viver, pra me jogar, não quero saber o que os outros vão pensar. E se não gostou, fé. Tô chegando pra botar fogo no parquinho e eu quero ver o bicho pegar lá dentro da casa. Cheguei, pô! Meu Deus! Bora, bora! Mentira! O quê? Você é um ex? Como assim você tá chegando agora? Mentira! Esse é quem? Esse é o ex? Não! Foi ele que tava lá na casa que a Mari levou. Eu tenho muitas histórias lá de fora sobre o Júlio, né? Não espero nada bom. Eu fiquei meio... um pouquinho com o pé atrás. Com o pé atrás ou com ciúme mesmo? Não, o primeiro instante chegou. Tá, mas a gente chegou. Celinho, Celinho. Barbie Caribeia. Melhor conhecida como Senhora Bunda. Senhora Bunda. Senhora Bunda. Só pra começar. Calma aí, não é assim. Funciona. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Acabou? Foi rápido! Vai, você! O ortega que ficou ali mexidinho. Cheguei aqui no meio da festa. A galera já tava animada. Já tava no grau. A galera me recepcionou super bem. Pelo menos por enquanto. Vamos com tudo! Beberino, Juli! Deixa um restinho, deixa um restinho pra mim! Delícia! Extra, extra! Um paparazzi invadiu as terras caribenhas e conseguiu imagens bombásticas desse luau. Tem ex-novo no rolê! Olha te conferir em primeiríssima mão! Cadê? Passa o bloco! Cadê? 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 Gente, além da casa ser todos fofoqueiros, o tablet quis entrar na onda nossa de ser fofoqueiro também. É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Deixa eu ver! É meu! Pegou a Camila! Não era manhã, era óbvio! A Mari foi, nossa, ele tava chocada, ela não estava vendo isso acontecer. Ué? Esperava o quê? O gordo tá com uma cara de que tá... Pá! Pá! Ele não tá 100%! Não tá! Não tá! Ele deve estar achando desagradável, porque ele não gosta do cara, pô! Além da gente escutar algum burburinho do que o Ortega pensava sobre o meu ex, ainda recebemos uma foto dele beijando a Camila, que também o Ortega se envolveu. Então, tipo assim, ele deve ter sido duplo choque. Tadinho, né? Quando chegar na casa, talvez a Mari recepcione ele muito bem. Pode ser que eu fique com um pouco de ciúme, né? A Mari. Sim. A tua ex dela. A minha ex. Eu ficava com ela, e tipo, tu chegou e pum, com ela. Mas foi o que eu falei. Você, suavão, não tem culpa de p****** disso. Tanto que eu... Tanto que a minha abolação foi a Mari não ter me falado que tipo, arrastou alguém pra lá. Tinha que saber pelos outros. Claro. Tá ligado? Não lembro muito dessa história, só que eu não sabia realmente que ele tava ficando com ela enquanto eu fiquei. Isso faz parte da vida. Se fosse um amigo meu, um amigo próximo, eu talvez não ficaria. Um dos outros é refresco. E eu te conheço, pelo que eu te conheço, tu às vezes mete uma marrinha e o c******. Não dá pra ter uma criança na casa, pelo amor de Deus. Não meto marrinha nenhuma. Eu sou, tipo, parceiro. Eu só meto marrinha porque eu sei que tu também não gosta de mim e vai ter uma atitude diferente, uma postura diferente. Então, o único conselho que eu te dou dentro da casa é tu ser direto com a galera. Seja direto sempre tanto comigo quanto com ele, tanto com geral. Óbvio. Porque o que acontece? A gente já teve um problema. Mas eu tenho mais intimidade, eu vou ser super direto, irmão. Óbvio. Porque, tipo, lá na casa eu tenho problema com isso. Tá ligado? Um dia eu falar uma parada e alguém fazer outra. Entendi. Tá ligado? É, eu levei super de boa, aceitei o que ele queria falar comigo. A gente conversou super de boa, a gente se desentendeu. E ele tá mostrando pra mim que é um cara super legal, tem um coração muito grande. Primeiro a impressão da gente conversando com os que a gente nunca fez. É, irado. Ideia irada. Tô felizão. Tô me sentindo também, tem a energia do c******. Coração do c******. Eu acho nada mais justo do que, tipo, dar uma chance pra ele pra ele mostrar o cara que ele é. Ele já mostrou que pegou tua ex, que na época era atual.